Fábio Vital, Rádio Confidência e Rede Minas, parabéns pela vitória. Você na última segunda-feira nos disse na coletiva que não via nenhum problema em começar algum dos garotos já como titular. O que acabou acontecendo hoje com o Felipe. Qual que seria o recado, Lucas, que esses garotos estão mandando para quem vai assumir o atleta? Boa noite. A nossa intenção dentro desse planejamento era a promoção de jogadores da transição e do Campeonato Brasileiro Sub-20 que participaram desse grupo. Eu acho que eles estão tendo essa oportunidade e a cada jogo que vai passando eles vão tentando mostrar o que eles melhor têm justamente com essa ideia de buscar o seu espaço no grupo profissional. São jovens promissores e que vão cada vez também, claro, se sentindo mais à vontade. O apoio dos jogadores que fazem parte do grupo profissional é fundamental para deixar eles mais seguros e cada vez mais estão dando conta do recado. Hoje o Felipe é o jogador da posição, com a ausência do Tardelli foi uma troca natural e no meu entendimento ele fez um bom jogo. Lucas, Cláudio Rezende da Rádio Tantiaia. Boa noite. O estilo de jogo parece ainda, né? O estilo do Sampaoli. A gente vê que o Atlético é um estilo ofensivo propondo o jogo, mas no primeiro tempo alguns erros na saída de bola, nos jogadores experientes. O que se deve a esses erros e poderia ter custado caro, né? Para a equipe do Atlético no primeiro tempo, Lucas? Eu sempre deixei muito claro que a gente não ia conseguir em poucos dias desconstruir uma ideia de um ano. Então, nem tinha essa pretensão de fazer isso. Claro que nós vamos ver ainda alguns comportamentos do trabalho anterior e isso também, de certa forma, pode ser positivo. O importante é que a gente, em algum momento do jogo, calcule esse risco, né? Algumas vezes nós vamos correr esse risco, até porque é característica do time. A gente tentar sair jogando com uma bola mais limpa, tentar achar alguns espaços, principalmente no que o adversário, na hora de pressionar, ele vai te proporcionar. E algumas vezes esse risco acontece. Mas faz parte também, a gente fez a partir daí um jogo mais seguro e o mais importante é que conseguimos a vitória. Bom, Lucas. Boa noite, Igor, da 98. Queria que você falasse a respeito da atuação do Dodô, né? Um jogador que vem de mais de um ano parado, vinha de mais de um ano parado, tem feito grandes atuações e hoje foi um dos destaques desse time. Como você vê essa evolução do Dodô aí? Boa noite, Igor. Bom, o Dodô já é um jogador conhecido, né? De um refino técnico muito grande. É um cara experiente, que certamente veio para acrescentar. E a importância dele também, nesse momento, para ser a referência para esses jogadores mais jovens que estão chegando. E, claro, conforme o tempo vai passando, o decorrer dos treinamentos, das próprias partidas, ele vai readquirindo a forma física dele e também a confiança. É um jogador que tem uma variação muito grande de jogada. Ele pode jogar tanto infiltrando por dentro como fazendo corredor por fora. E hoje realmente mostrou toda a sua qualidade e fez um grande jogo. O Lucas Gonçalves, Marcos Botelho, da Rádio da Massa 90.3, boa noite. Você já tinha até dito, segunda-feira, na Cidade do Galo, sobre a variação tática do meio de campo. E o Zaratio desempenhando de forma muito brilhante todas as funções no meio de campo. Isso é prova que o jovem precisa mais de confiança do que entendimento do futebol aqui do Brasil? Boa noite. A nossa proposta, quando colocamos esses três jogadores, são jogadores que fazem bem qualquer uma das três funções. Tanto o Caleb, o Dylan e o próprio Zaratio, que tu citou. Eles conseguem jogar tanto na primeira função, na construção ali, como dois meias. Então, isso, de certa forma, acaba até facilitando na hora de abrir alguns espaços, da troca de posição, principalmente quando essa bola entra saindo do zagueiro. E acaba confundindo a marcação, porque os três sabem fazer bem isso. Em determinado momento do jogo, nós conseguimos, inclusive, colocar o Zaratio mais para participar dessa saída. E o Dylan acabou ficando mais como um meia junto com o Caleb. E o jogo começou a fluir na parte ofensiva para nós. Começou a ficar positivo, eles se entenderam daquela forma. E até a ideia era que a gente não movimentasse mais a partir de então. O Zaratio é um jogador jovem, uma aposta do clube, mas um jogador bastante talentoso. E nesses dois jogos, na minha opinião, ele foi muito bem. E vamos ver, né? Ele está ganhando confiança, é importante o jogador ter a sequência dele. E acredito que ele vai fazer bons jogos ainda daqui para frente. Boa noite, Lucas. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Lucas, vamos falar da desenvoltura dos atletas mais jovens, a jogada de mano a mano, a confiança que esses atletas estão passando, né? Para vocês, da comissão e para os torcedores. Foi uma conversa sua com a garotada? O porquê dessa confiança agora da base, que era uma confiança que há tempos atrás não existia, mais toque para os lados, e agora um time mais ativo? Boa noite. É mérito dos próprios atletas, que entenderam a situação e a oportunidade que o clube e nós da comissão técnica colocamos para eles. Entenderam realmente como uma grande oportunidade, né? E estão abraçando da melhor maneira possível. Então, talvez esse ímpeto, essa vontade de vencer desses jogadores, principalmente desses mais jovens, se deve a isso. Da oportunidade que eles estão tendo de poder mostrar o seu futebol e tentar buscar o seu lugar dentro do profissional. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Betinho, do Portal Fala Galo. Eu queria que você recortasse um pedaço do jogo e analisasse um pouco sobre a presença do Zaratio, que foi até dita relativamente aqui, porque ele fez o equivalente no Campeonato Brasileiro a cinco partidas jogadas. E hoje ele foi um grande protagonista no meio do campo do Atlético, estava em todos os lugares do campo. Gostaria que você dissertasse um pouquinho sobre o Zaratio e sua possível evolução com jogadores técnicos, como o Nath, que está chegando, e outros jogadores qualificados, já que quem gosta de jogar, joga com quem sabe. O Zaratio é um jogador que reúne características e valências importantes para um jogador de meio. É um jogador que tem o refino técnico, tem a qualidade técnica quando tem a bola no pé, ele esconde muito bem a bola, com a bola em condução, vocês devem ter percebido isso hoje no jogo. Mas também sem a bola é um jogador extremamente intenso. Até alguns momentos a gente tenta dar uma dosada nele, porque realmente sem a bola ele quer pressionar o adversário, ele quer ter a bola o tempo inteiro. E isso no meio do campo de qualquer equipe funciona muito bem. Claro que ele até em algum momento ficou em um período de inatividade, quando teve uma lesão, aí voltou, o processo foi muito responsável para que ele fosse readquirindo essa forma de maneira gradativa e fosse readquirindo também a confiança. E o resultado está aí, cara. Ele está fazendo bons jogos, é um jogador que eu acredito que vá fazer ainda outros grandes jogos, e veio justamente com essa intenção.